Oi gente, é madrugada aqui na Nigéria e nós temos ouvido as notícias dos ataques do grupo Boko Haram no nordeste do país. Essa semana, eles atacaram uma cidade e segundo a Anistia Internacional, eles mataram mais de duas mil pessoas. Hoje, eles colocaram uma bomba num bebezinho de dois anos e a explosão acarretou na morte de dezenas de pessoas. As notícias do que está acontecendo aqui vão chegar aí no Brasil com muita intensidade e provavelmente com muito sensacionalismo. E por se tratar de Nigéria, talvez muitas pessoas vão achar que nós estamos em perigo. Mas eu quero dizer que nós estamos bem, toda a equipe está bem. Nós estamos no sul da Nigéria e o sul da Nigéria é protegido por conta do petróleo que tem aqui. Então, nós estamos relativamente em segurança, mas quero deixar claro que nós também estamos alertas diante de toda a situação que ocorre aqui no país. Esse é um ano eleitoral aqui, então provavelmente os ataques se intensificarão, mas nós estaremos alertas diante disso tudo. Eu quero dizer aos familiares, amigos e ao pessoal que acompanha o Caminho Nações, as coisas que acontecem aqui na Nigéria. Quero deixar claro que nós estamos bem e estamos alertas. E quero que você, de todo o coração, interceda por nós diante de Deus. Quero que você peça pela paz desse povo que é tão sofrido e que tem sofrido esses ataques horrorosos aos quais a gente não suporta mais ver. Nós estamos aqui plantando uma sementinha de esperança. Que essa sementinha possa germinar. Que logo as crianças desse país possam colher paz. Nós estamos aqui em paz também. Um beijão para todo mundo aí no Brasil. Lembre-se de nós nas suas orações. Um beijão para todo mundo aí no Brasil. Um beijão para todo mundo aí no Brasil. Um beijão para todo mundo. Um beijão para todo mundo aí no Brasil.